O que é o Leão Messy? O que é o Leão Messy? O que é o Leão Messy? Mal chegamos no clube a perguntar delas Mãe niggas que damos esse Manda vir as chavalas mas avisa nelas Que eu não quero estrescer Uma 5 ou 6 garrafas Sapata na cara o mambo vai aquecer Feito 5 ou 6 damos na minha Que me chama de Leão Messy Porque eu Repeti por Leão Messy Repeti por Leão Messy Não me diga nada Não me diga nada A vida é só um e eles falam Mãe niggas vão viver Hoje estou aqui amanhã Posso não fazer acontecer Don't do what I do if I do All my niggas is a problem My shot is looking fine I always don't need no one Eu não quero saber como tu Mantei me levar eu vou Mantei me levar eu vou Nem queria abusar mas Vou abusar manica tipo água A cela revola mas não para Não maia se eu te mostro ao meu Vai cheirar avisa e não brinquem com um faiá Lembra se querem brincar com um faiá Me atrepera que ninguém maia Pena de que os que dormem na praia Até disse que não tenho culpa Estou aqui para que eu vou te acertar E vando a tua calça mais uma Pode dar uma metracha mais uma Eu prefiro a minha vida que eu falo All my niggas pra mim não importa A boca que diz que te gosta é a mesma que eu falo nas costas Don't do what I do if I do all my niggas is a problem My shot is looking fine Are we gonna need no one No one, no one, no one Nunca sebe como tu Mantei me levar eu vou 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 Ela quer versátil quer te venti Tem que sentar ta finge que não entende Quatro olhos tenho dois na cara Dois to na minha t-shirt defendi Muito chato mas sweet like candy Pega teu short e desculpa se ofendi Quatro damas tipo que eu sou mendes Essa é minha vida porque que não entende Arrepitei pô lemo ou nada I ain't doing nothing mal pra dar Monica se porque é pinhata Cinco damas mas isso não é nada Deu pra mim tem que dar pô brada Lando nova aqui não é nada Me vê mas não me vê com falha Te arrepitei nem lemo ou nada Ou nada